TAKE 1 PH DRAKING OFF A gente já chegou aqui, o PH já tá aqui, tá todo mundo aqui E o legal é que a gente ainda não tem uma ideia do nosso clipe E vai ser mais ou menos isso, a gente vai tentar gravar umas coisas e ver o que sai A ideia era fazer um arranjo mais levado pra isso Mas que também tivesse uma sonoridade fresh, assim, uma sonoridade nova Uma mistureba de pop na batida e um pouco do violão, que é mais a minha praia A gente achou que o livro foi o bronze e acabou muito bem E no final foi uma história muito legal Fala galera, eu sou o PH Moraes Tô aqui no Estúdio 44 em São Paulo E estamos aqui gravando mais um session com a PDK Conduções